4 pilotos, acendo no Rio, reconhecido a toda pista E agora os dois caras de cantos Te representam, vindo para o Rio, quatro piloto de casa E agora o dois piloto do Rio Silva Rampando agora toda a gente do Rio Silva E agora, dois pilotos até Acá também, dois pilotos e vamos mirar as motos aqui O quatro piloto junto, sale Pisa, liberado, por uma volta arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos